Abasta o velhinho aí! Correu para o canal! Só um pouco mais perto, ok? Ficou de tronco! Boa noite, gente! A mão para trás! Segura! Ficou de tronco! Boa noite, gente! Ficou de tronco! Fala, vai, carinha! Fala, cara! Ficou de tronco! 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 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 22, 22, 22, 23. Ae, vamos lá Se levantou Se levantou Empurrar a escura Volta de campo Volta de palmecer Ae, vem cá Ae, vamos lá Volta de campo Empurrar a escura Empurrar a escura Empurrar a escura E vem cá Empurrar a escura Empurrar a escura O que eu estou? O que eu estou? Uma vez mais você! Fala, Juvinha! Hoje que eu tenho aqui, só o ano que vem Quando eu tiver, está aí De volta do Vixe! Vai, vai Atene! Boa tarde, tia, 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 tia Sou o meu novo like, é isso aqui Esse é seu like, gente, é importante ver com o like, gente Obrigado pelos corações, senhor Vai, vai "'Vicípio, tia, 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 tia e tia Meu coração, minha criança, meu coração, minha mãe Eu sou o meu. Eu sou o meu. Eu sou o seu congelador Eu não sei a você, eu não Boa noite, meninas! Obrigado, amor! E esse aí, meu local, o nosso patrícia! Sim! E a porta? 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 E o 있게? A porta é um bico? Vai lá Não me muda, uó! Ô mim se o bota! Ó, amiga! Que que é se o olho? O olho é cheio e você não deve passar. Nós jatamos lá, vienen à Asíma, amantes! Bale a galera, amiga! Fica, cruzinho, suicida Man! Man! Man, man Foi o que foi? Man, man Man, man E se asumbica au mal Man, no meu Facilou Padre Cães Bon Boa Coê, vai! Vamos lá, vai! Vamos aí, escorrer! Essa filha, equilíbora! Vai, vai! Minha sua mão! Vai! Isso, vida bonita, sua sua mão! Coloca! Solta, solta! Vamos começar! Vem mais! Vem mais! Vem mais! Vem mais! Vem mais! Faz-тов que venha Vem menos! Vem mais! 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 Excelência! Excelência! Seja membro do cabal! Igual antigo, gente! A gente tem tudo sem comercial! Vai lá! O difícil é começar! O gosto é continuar! Aí! E a solta a trepida! A solta a trepida! Na solta a trepida! O! O! A solta a trepida! E a solta! Miro para ato! Igual! Gato! Vai! Pode fazer isso aí, cara? Não! Vamos, vamos! 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 Esse é tudo junto agora! Essa aula vai me matar a linha! Não grita em publicar aqui! Vamos! Fala, chuchuto! Não se pare, querida! Deixa a polha feliz ano novo! Viva! Viva! Eu quis estar valendo! Vai! Viva! 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 Assoca, respira, assoca, respira Descubra Descubra o lado errado Balão de sirene Vai Continua Continua Descubra Descubra Esses momentos na hora de tudo tem parar, tá? Descubra Esses Descubra 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 Estou passando lá A nossa receita, tá? Ótima semana! Ótima semana! É a última semana com a Cidade 23! Tá solta! Tá solta! Vai, vai! Isso! Isso! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Ah, tá! Ah, tá! Ah, tá aí que foda! Viva! 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 Aí, solito! É isso aí, solito! Que isso! Beijo, querido! Agora, refira! Olha lá! Vai! Agora, refira! Agora, refira! Atrás! Ótimo! É isso aí, solito! É isso aí, solito! É isso aí, solito! É isso aí, solito! Cadê a liga? Chama a liga! Ótimo! Fim! 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 Vem, 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 vem! O que é isso? 3 3 4 5 6 6 7 8 8 8 10 Vai, vai, vai Tá morrendo em costas Vai com o corpo, vai Não é mentira, só mentira, só mentira, só mentira, vai embora Vai, 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 vai Vai, 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 vai De novo Veja Natalha Natalha é chamada É isso aí Olha o treinamento Vem fazer sinástica Poxa Boa noite você tá Silva Vem em seu coto Vai em seu coto Vai em seu coto Vai, vai, vai De novo De novo Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Vem 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 É só isso mesmo, é mesmo! We're on now! Não faz isso, não faz isso! Descorte! Vai lá, escala, vai lá! Se eu chegar, o chuveiro tem que errer, hein? Mesmo pra esforçar! Não, se alguém tem que cuidar de você, é você mesmo, viu? Vem com esse canal! Se cuida, querido meu, por mais outras partes de você! Beleza? Vai! Bora treinar, hein? É, olha essa terra! Vai! Vai! Oi, oi, senhor! Bora, oi, oi! Bora, oi, oi, oi! Bora, oi, oi! Oi, oi, oi! Vamos, oi, oi! Acelerar, ei! Vai! Agora, a retira! Abre, oi, oi, oi! É, oi, oi! É, oi, oi! É, oi, oi, oi! É, oi oi! ц Vai ser mais puro, vai ser mais puro Sim, errei É aqui Vai ser mais puro, vai ser mais puro Vai ser mais puro Vai ser mais puro Eu tô no gás, amada, pois não se gosto, muita cerveja, muita música Vai! E aí esse negócio, só pra tirar a preguiça Eu vou dar uma preguiça no cacete 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Viva o rito! Viva o rito! Vai! Gol! Vai! Vamos lá pra cima, tira! Tira pra cima, tira pra cima! Pessoal, marcha um pouquinho nessa aula, pessoal! Vamos com o que você faz! Tira pra cima, tira pra cima, tira pra cima, tira pra cima, tira pra cima! Vai! Vai! Se eu for, eu vou crescer na casa! Eu errei! Vamos lá pra cima, galera! Tira pra cima, 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 tira pra Vamos lá. Segura. Entira. Entira aí. Mais voltinho, mais 10 pontos. Que legal, tá? Essa aí, 10 pontos. Primeiro segundo terceiro, vai, vai. Fala, Regiane. Boa noite, querida. Entira aí, gente. Boa noite, mano. Liberou. Fala, 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 Fala. Quer parecer que a gente vai ter pelo menos 20 minutos disso aqui. E dar continuidade na aula toda. Fala, 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 Fala. E dar continuidade na aula toda. Fala, Fala. E dar continuidade na aula toda. Fala, 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 Fala. Tchau, tchau. oi! oi! Música Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Braço atrás, vai e volta Foi Pode ser aqui, ó Ou assim Se eu quiser vir, assim Com 10 amigos Segura Pode pôr cadeira 1 quilo só, tá? 2 quilos pra essa velocidade não pode 2 quilos pra esse tipo de aula É outra velocidade de movimento, tá? 1 quilo dá 2 não Vai Esse olhar é devagar Vem cá Vem cá E o chão Vem cá Vem cá Vai Pois é É pra fazer em casa aqui Ó Distância Viu Dobrou Vida Vida Só isso Só isso Vai Campanhar Com o dedo todo em cima Dobra bem esse pé Só tem que campanhar Vida Desce no meio Aperta ou no fundo Vai Bariga preta Aê Barão Solta É isso Vai Vida Ó Outro lado Nossa Abriu Sobrou Controu Encaixou Tá Tá Foi Um bom agendado Bariga dura Pra que gosta De agachamento Aí Grande de Portugal Aí Pera Forte Parou Chuta Dança bastante Toma um agavão Que brilha Lembrando que a espécie de ginástica faz mal machuca, tá? Uma noite Uma noite de pizete Segura aqui Tem justiça Se não juntar o pé Está o cheiro Deixa aqui, tá? Tem problema Mas não forçava juntar o pé, não É que eu não tenho esse osso da riqueza, não Aí Vai, olha lá Não bate, eu tô com a minha corposa Bebe Vai 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 Isso Isso Arriga preta Vai Lembrando que esse exercício Já vai ao coração Marca o bolinho, gente O arroba do bolinho Pra ele me chamar Vai Eu vou fazer uma situação Outro dia Vai Só vou deixar um pouco mais louco Dentro da casa Agora Vai Eu não sou a boca Que se enxergue, não Não sou a versão que tu pode ser, não Mas eu sou exatamente isso Que você tem em outro dia Tá? Barriga preta Com o pão aguentado Soga na ponta do dedão E vai Salva a trancura Descer Vai Solta E agora mais uma vez Por causa de um braço velho Sai cada briga aqui Descer Solta Segura aqui Pra ver Lembrando, ó Vai abrir O bumbum quer ir pra trás Pode, ó Encaixa aí Isso é encaixar o quadril Então entrego Vai subir Vai Vem lá Vai Uma e duas Vai Vai Eu fiquei parado uma semana até o outro Eu fiquei parado a gente a sexta Tava no vídeo Segunda Se ele tinha que fazer esse rato Muito que eu tava doido Tava conseguindo o vídeo mesmo Muito bem Pega o colchonete aí Vamos fazer a parte do abdômen Não bebe água ainda, tá? Espero que eu bebe a sua aguinha É importante você Lembrar que o excesso de água Pode te fazer mal, tá? Toma cuidado com isso Deixa eu ver aqui Cachorro, foi xixi Vem aqui Que maravilhoso isso, hein? Quem tá falando nada? Vai pegando o colchão Pega o colchonete de água Eu quero agradecer Cuidado com você, Lina Foi um real para o canal Foi um real para o canal Acabou com a bebeia nova, né? Sobe essa beia E eu joguei Um pouquinho Pega lá E vamos fazer o abdominal Com o centro da coxa, tá? Cadê a sua atuação, gente? O que aconteceu é só um real É só um real de todo mundo Vai ajudar só pra esse canal E eu não vou ligar Não adianta você querer me afrontar E eu não vou ligar Não adianta você querer me afrontar Com a beira Mas deixa bem Não é louco Nem quer querer me afrontar Com a beira, hein? Não vou ligar Agora também Vai Será? Desce no pescoço Vamos pro baixo Vem 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 Tchau Vamos pro baixo Altera Altera Puxa a buzinha Puxa dela a buzinha Puxa dela a buzinha Puxa Puxa Mas ii Funciona Puxa 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 Vai! Gente, é bem nova! Já vamos no saquinho ainda! Vem sempre! Vem sempre! Fira! Ata aqui! A minha cara! Oh! Aquele lado! A minha cara! Vem sempre! 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 Continua! Vem sempre! Vem sempre! Vem sempre! Vem sempre! Vem sempre! Vem sempre! Este é o Labronta Instante... E este é o método Não dá Não dá Vou lá escrever o outro! Vou logo, não vou fazer o outro! Boa noite! Vou lá escrever, gente! Asce que ele voa! O que é o que você quer? O que é isso? Fica com a família, né papacinha? Chega lá dentro da praça, ó Olha o lugar errado, papá Vem ali, ó Força Olha, na sua mão vai passar Olha, que... Rebaixou! Já vendo que eu tô vendo? É pra falar Fica com a presidência Fica com a presidência Isso vai ser junto Fica com a presidência Fica com a presidência Fica com a presidência Oi, come on! Seu! Algo, come on! Oi! Oi! Espere a minha louco! Ahhhh! Eu! Com o outro! A espalha, a espalha! A espalha, a espalha! As espalha, a espalha, a espalha, a espalha! A espalha! Atexano, Nesteira! Atexano, Nesteira! Atexano, Nesteira! Atexano, Nesteira, Nesteira, Nesteira! Atexano, Nesteira, 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 Neste O que é isso? O que é isso, gente? Tá? Espera aí! Vou deixar aqui! Tô de olho! É, tá subindo em açúcar aqui no canal! Tô subindo de novo aqui! Ligou! Mais pesadinho de novo, ó! Tá? Perda pode ficar nova, hein? Vai! Tô subindo de novo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, gente? Ele é claro, ele é claro! Ele é claro! Aqui! Aqui! Ó! Que chiqueza! Viu? Olha o do do da minha mão! Só vai vir! Vai pegar tudo isso aqui, ó! Tá? Vai! 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 Vai lá! Eu! Eu tô! 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 Só vai lá em cima! Tô! 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 Relaxa! Relaxa! Pronto! Tô! 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 Fazer volta! 5 e 1 7 E o mal praga 5 e 1 5 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 6 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 12 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 21 22 22 23 15 15 16 16 17 18 18 18 19 20 20 20 20 21 20 20 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 27 28 28 27 28 28 29 29 30 Aí, fechou. Vai lá embaixo. Os dois cotovemos lá no chão. Vou procurando aqui o negócio, gente. Se eu consigo ver. Se está acontecendo, tudo certo? Aí, encosta. Embaixo. Segura. Respira e assopra. Respira e assopra. Lá embaixo. Dois cotovemos no chão. Isso. Segura aí. Quando você respira e assopra, a parte aqui da lombar vai alongando. Geralmente a gente sente dor aqui. Respira. Assopra. De novo. Solta. Quando você assopra, puxa mais. Respira. Assopra. Aí, volta. Dói bastante essa parte de a gente ficar muito tempo em pé, porque somente quem fez as comidas do Natal, né? Segura lá. Montanha aqui. Puxa para o lado. Segura. Segura. Voltou. Alongou o outro. Estica. Boa noite, Nati. Abre. Segura. Vem lá. Aí. Aí, respira. Assopra. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Segura lá. Pode fazer só ele, se quiser. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Vou juntar essa aula com essa porcaria de hoje. Vira aqui. Segura lá. Mantém aqui em cima. O ventão de baixo. Isso aqui. Segura. Segura lá. Vira o tronco. Aí. Troca de lado. Vira o outro. Segura. Mantém lá. Termina comigo, gente. Termina. Vamos terminar isso. Vira. Muito bom. Está nessa posição? Vem pra cá. Segura aqui. Respira. Assopra. Boa noite, Lúcia. De novo. Respira. Nossa, o cachorro é diabético. Não é possível. Ela fez tanto xixi. De novo. Só não faltar mais. Segura. Mantém lá. Respira. Assopra. Respira. Assopra. De novo. Aí. Muito bem. Desce. Puxa. Puxa. Segura lá embaixo. Fica lá. Boa noite, Francisco. Cada um. Vátima Cristina. Boa noite pra você também. Força lá embaixo. Aí. Trocou. Puxa o outro. Segura. Força bem. Vocês prestem atenção que eu estou alongando tudo que a gente sou na aula, tá? Quem chegou agora tem três lives aí que é fornecer. Boa noite, Silmara. Termina o alongamento, amiga, que eu não terminei ainda. Alongar. As novas vão ficar um pouco mais compridas ao longo dos dias, tá? Relaxa. Vai aqui onde você pode. Ótimo, hein? Aí, volta. Troca de lado. Estende. Relaxa. Lá na frente. Esse daqui é pra preparar pra descer. Vai lá. Segura. Fica lá. Fica lá. Lá na frente. E esse lado dói mais. Muito bem. Um, aí, sobra, respira, assopra, respira, e assopra, apoia o pé, subiu, respira, assopra, respira, assopra, juntou com o dovinho do joelho, segura, subiu, aloca lateral, voltou, troca o lado, voltou, joga, respira, voltou, respira, assopra, de novo, assopra, mais duas, e mais uma, boa noite, Márcia Regina, deixa eu ver o que tem, segura lá, namastei,